Os esportes viraram uma febre mundial e até domingo em Teresina se torna a capital nordestina dos games, que tem mais seguidores no planeta. Quem ganha com isso? Os competidores locais, que enfrentam novos desafios e uma torcida enlouquecida pelos jogos eletrônicos. Os olhos quase não piscam, as vibrações aparecem a cada instante. Começaram os jogos, é a BSL Nordeste que invadiu esse grande espaço do Teresina Shopping. Na disputa, competidores que até o próximo domingo se enfrentam por meio de games bem conhecidos, como League of Legends, CSGO e FIFA 2017. Vou explicar para você como funciona um pouquinho a estrutura aqui. Lá no palco, os 10 competidores que disputam o League of Legends. Embaixo, o público que acompanha tudo por meio de dois telões. Fora os telões, lá no fundo, temos a presença dos narradores, eles que explicam tudo. Assim, até quem não sabe muita coisa sobre o game, consegue entender. É a primeira vez que a gente está trazendo um evento com essa grandiosidade e com os três esportes eletrônicos, que são o CS, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, LOL, que é League of Legends, que é um jogo chamado de MOBA, que é mais estratégico e tal. E FIFA, que é o famoso futebol que todo brasileiro é apaixonado. E até domingo, o último dia de BSL, ainda vão aparecer fortes emoções. Domingo ainda temos as finais das três modalidades, que é exatamente o Counter Strike CSGO, o LOL, League of Legends e o FIFA 17. Bida é um dos narradores. No primeiro dia, já ficou impressionado com o clima de disputa e descontração presente em Teresina. Uma estrutura como essa, fora do eixo, onde as coisas acontecem normalmente, que é o Sudeste, São Paulo, Rio, é algo impressionante. Eu estou gostando muito de ver. Acabei de chegar aqui, ainda não tive a oportunidade de conhecer tudo, mas o que eu consegui ver de estrutura está sensacional. A Roberta levou o amigo Leandro e ficava ligada em tudo durante o primeiro dia de competição. Pelo visto, valeu a pena marcar presença por aqui. Eu gosto muito de esportes, que é esportes eletrônicos e tal. E o evento está maravilhoso. Eu estou amando muito e vou estar aqui todos os dias. Está muito bom. Olha, eu tenho que admitir que eu sou um apaixonado pelos jogos de videogame, principalmente dos esportes. É Fórmula 1, é o FIFA 17, gosto muito. É maravilhoso jogar esses jogos, hein? Eu vou falar com a Gorete Santos, que está lá, no local dos jogos, que também deve gostar dos jogos. A Gorete não é do meu tempo que a gente jogava Atari. A Gorete é da agora, já é da era Super Nintendo. Mas, Gorete Santos, você entende um pouco dos jogos eletrônicos e está aí, neste universo colorido e desafiador dos jogos, Gorete. Boa tarde para você. Boa tarde, Jó, se você é a Tassuquia Companhia de Jornal do Piauí. Eu vou confessar que eu não tenho muita familiaridade, não, viu? Estou aprendendo agora. Bom, mas é bastante interessante. Só de a gente chegar aqui e olhar como é que funciona, já dá para interagir mais. Olha, lá no fundo, você está vendo aí na imagem, são os jogadores. Tem duas equipes aqui neste momento. Você observa aí, duas equipes que estão competindo, se desafiando, digamos assim. E aí, todas as ações que eles fazem na frente da tela, o público acompanha aqui, através dos telões. O Christian já tinha mostrado também que há narradores, comentaristas, para facilitar essa linguagem, o entendimento para quem está assistindo. Jó, se você tem uma ideia, é a primeira edição do evento aqui no Nordeste Brasileiro e já conseguiu reunir cerca de 200 participantes. É um evento que começou ontem, segue até domingo. Só ontem foram cerca de 300 pessoas assistindo a tudo o que acontece aqui. Agora, o mais interessante é que esse público é bem maior do que se imagina, porque tudo o que acontece aqui em Teresina está sendo transmitido através da internet para todos os cantos do mundo. E aí, a gente conversa a partir de agora com o Ranieri Júnior, que é um dos organizadores desse evento e pode trazer mais detalhes para a gente, tanto para quem já é amante do esporte, como também para quem é uma leiga como eu, está começando a se familiarizar agora, Ranieri, para entender um pouco mais, de repente se apaixonar também por tudo isso. Qual que é a grande ideia que tem fascinado tanta gente, né? Boa tarde. Na realidade, eu também até um tempo atrás era leigo. Na realidade era mais, eu acho que eu sou dessa época do Atari, dessa época do Super Nintendo. Isso é um mundo novo, na realidade é tudo muito novo nesse segmento digital, nesse segmento de equipamentos eletrônicos, no segmento de games. O Brasil começou a ter campeonatos há pouco tempo, mas a nível mundial são eventos que já acontecem, são grandiosos, assim como o futebol, assim como o basquete. Então assim, é um evento emocionante. Na realidade não é só jogo, né? É um show. Você me contava também, anteriormente, que tem aproximado inclusive as famílias novamente. Muitas vezes o pai reclama do filho que está lá na frente do computador o dia inteiro jogando, e aí vocês estão sendo surpreendidos também com a participação desses pais aqui, essa interação, mãe. Isso, acho que hoje os pais estão querendo ficar mais próximos dos filhos, até em função da criminalidade, né? A gente está vendo que na rua não está bom, então os pais estão querendo se aproximar mais dos filhos, em volta dos games, né? Então assim, o game está reunindo a família, o game está transformando o meio digital, até porque as pessoas estão querendo ter mais contato com essas plataformas. Para você ter uma ideia, a gente não está falando só de uma partida de videogame, a gente está falando de toda uma interação digital. Então a tendência, o que a gente quer, o nosso projeto, é inserir mais as famílias, inserir as pessoas que não têm acesso à tecnologia, para que elas vejam o que está acontecendo, porque tudo isso é uma tendência que vai a longo prazo, né? Para quem não tem muito conhecimento e de repente tem interesse, o que é que deve fazer? Tem espaço aqui também para isso? É, Teresina e o Piauí estão começando agora, né? Na realidade, as equipes estão se formando, mas tudo isso começa cedo, porque como são jogos online, as pessoas já vão se conhecendo nos bate-papos online, então ali vai formando essas equipes. Então o ideal é que as pessoas comecem realmente a ter contato com a plataforma online, olhar os sites que estão acontecendo esses jogos, a gente está falando, por exemplo, a gente tem um parceiro de São Paulo, que é a Gamers Club, então eles têm os portais já divulgando quais são os campeonatos que estão acontecendo. Então basicamente a pessoa tem que adquirir uma boa máquina, um bom fone de ouvido, um bom teclado e mouse e começar já a ter o contato com os jogos, né? A gente está falando, inclusive, que é o que está acontecendo agora, é uma partida de CSGO, então é um jogo de tiro em primeira pessoa. Então assim, você está vendo a emoção que é essa partida. Então as pessoas estão... o público está brincando, o público está curtindo, está acompanhando, está vibrando, as duas equipes estão batalhando bem, então assim, começa a partida aí. E eu acho que o contato do público já está assistindo isso, já vai incentivando a que eles comecem a pegar no computador, opa, vou jogar e, pô, tem premiação, né? A gente vai premiar esses jogadores. O campeão vai receber dinheiro, vai receber troféu, então envolve tudo isso. Ok, agradecer então, Ranieri Júnior, convidar quem está em casa então, viu, Joelson, para poder ver um pouquinho, interagir mais, desse grande campeonato que acontece aqui. Ele falava da participação do público e a gente pôde ver isso minutos atrás. A cada grande partida, a cada grande jogada, digamos assim, o público reage, interage, vibra também com tudo isso. Joelson.